Música Homens e mulheres no mesmo movimento Desafiar, superar os limites do corpo Todos os limites A cada passada, a cada quilômetro, até o fim Música Na manhã fria da fronteira, a cantoria anima Música O incentivo é coletivo, aquece o espírito E o sentimento vira um só na linha de largar Fazer de tudo para encarar os 21 quilômetros de subidas e descidas pelo Parque Nacional do Iguaçu Música O cinturão verde motiva e as quedas emocionam, encantam Sensações únicas da meia maratona das cataratas Encantadora essa manhã Eu voltarei Com certeza Surreal Satisfação Maravilhosa Desapiente Magnífica E tudo se completa no fim da prova Não é só chegar, é agradecer Por tudo o que foi e é Mesmo que o corpo esteja a ponto de desabar A alma quer gritar É minha sétima participação E hoje a satisfação total em ser campeã geral da prova Passar por as cataratas é um sentimento sensacional, vamos dizer, algo único, algo maravilhoso, verdade? Sim, temos aqueles que sobem no pódio, mas basta olhar, a vitória está no rosto de cada um, é assim em todas as corridas, gratidão por compartilhar o amor pela vida, não é mesmo, Manuel? É melhor gastar com tênis do que gastar na farmácia Abenos 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 Tchau, tchau.